Episódio 2 da cozinha Low Carb aqui com a Priscila Cipaúba. E hoje a gente vai fazer um almoço. Qual que é o cardápio? Hoje vai ser um macarrão de abobrinha, um frango ao curry, só que ele vai ser feito com requeijão de búfalo. Então vamos lá. O macarrão de abobrinha a gente tem aqui, olha gente. A gente pegou a abobrinha e usou esse ralador aqui, olha. Você encontra em qualquer lojinha dessas aí de coisa de casa. Tem esses raladores para cortar o legume nesse formato aqui assim, olha, de macarrão, olha. Agora eu vou cortar o frango. Geralmente o peito de frango, ele vem com uma capa aqui em cima, né? Aí a gente vai fazer o filé, aí a gente vai comer aquele frango borrachudo. Então o ideal é sempre tirar aquela capa, né? E deixar ele bem limpinho assim e cortar contra as fibras dele. Como eu quero fazer cubinho, eu vou... Eu vou partir aqui ao meio e vou cortar contra as fibras. Quadradinho, cubinhos. Nesse temperinho, nessa mistura, eu coloquei especiarias, né? Eu coloquei noz-moscada, coloquei cominho, uma colherzinha dessa de cada, coloquei gengibre em pó e coloquei uma colherzinha de curry já. Aqui tem dois dentes de alho. Eu vou pegar mais ou menos um. Vou dar uma temperada aqui. Ó, eu peguei um tomilho que eu gosto bastante, uma erva aromática. Vou jogar uma pimentinha do reino. Uma pitadinha de sal. Então eu gosto de deixar ela temperando um pouquinho, com um pouquinho de azeite. Aí eu vou misturar. Aí aqui a gente pode deixar por uma meia hora. O macarrão de abobrinha, gente, isso pra mim é a descoberta do século. Muda a textura do... do legume, muda... É um gosto muito bom, muito bom. Façam em casa, façam, façam. Porque é muito bom. Além de nutritivo, de saudável, é uma delícia. Vamos colocar... Panela bem quente, né? Bem quente. É, um fio de azeite. Uma cebola fritadinha. Aqui eu venho com o alho. Vamos pegar um pouquinho de pimenta. O macarrão de abobrinha, gente, é uma coisa, assim, bem rápida, assim. Ele não pode cozinhar muito. Porque senão ele vai ficar molengo. O ideal é que ele fique al dente. Você vem aqui, dá uma refogada. E já, já ele vai começar a soltar água. Aí a gente volta. Tá pronto o nosso macarrão. Lindo. Agora a gente vai pro frango. Minha panela de juta quente. Um fio de azeite. Então, aí agora eu vou jogar um pouquinho daquele caldo do... É o caldo da abobrinha. Da abobrinha. Peço quente de requeijão de búfala. Tá pronto. Nosso frango é o curry. Vamos montar o prato, então? Vamos. Olha isso. Que lindo. Super low carb, super saudável, rápido de fazer, né, Priscila? Muito. Um franguinho com esse molho. Nossa senhora! Bom demais! Ó, e você perguntou naquela hora se ele ia engrossar, tá vendo? Ó, ele engrossou. Viu? E a gente não precisou usar farinha de trigo, não precisou usar maiseno, não precisou usar nada. Maravilhoso. Uma textura maravilhosa desse macarrão. Não curto. É muito diferente de abobrinha. Tem gente que fala, ah, não gosta de abobrinha, mas é completamente diferente. Hoje foi o nosso almoço low carb. Amanhã tem vídeo novo. Amanhã é a nossa janta. Fica atento no canal pra você conferir a receita. Se você gostou desse vídeo, curta. Se inscreva no nosso canal. E também segue a gente lá nas redes sociais. Isso aí, segue lá. Beijo, até a próxima.